A Três Dias A Três Dias E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição E muita curtição E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão A Três Dias Eu sou pura adrenalina Agora estou solita Pero calentita Te deixou louvito Com mim Aima preta grito Com mim Agora estou guardando O lugar é lindo Agora estou solita Pero calentita Te deixou louvito Com mim E vai lhe darito Com mim Até cantor Pausou o show pra bater Roubou a cena O capítulo E a temporada inteira Salvador Sobe essa voz Levanta tudo aí Tudo que ela quer Uma garrafa de champanhe Um balde de gelo Oh, oh, oh E vai descendo Oh, oh E vai descendo Ela só quer curtição E muita curtição E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição E muita condição E vai descendo até o chão Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Um palco de tijolo E vai descendo E vai descendo A hora é ser balanço, sou pura adrenalina A hora é ser solida, pero caienita Terrerro louquito comigo E vai descendo Agora estou balanço, sou pura adrenalina A hora é ser solida, pero caienita Terrerro louquito comigo E vai descendo E vai descendo